E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Relogatão, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descendo a Porrada E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mecânica de parry que foi implementada, aliás, apresentada pra gente Na última conferência jogo lá da NHL, mas ao mesmo tempo a equipe de multiversos estava postando coisa no Twitter Cês tão ligado, a gente já conversou sobre, mas agora vai ser um vídeo só focado e conversando nela, beleza? Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais, link todos na descrição E claro, se possível, realmente me siga nas redes sociais, porque eu acabei de perder meu canal principal Já voltou, né? Consegui recuperar, mas volta e meia pode acontecer alguma coisa assim E olha que eu não tinha feito nada, foi do nada mesmo, então se algo acontecer aqui no Descendo a Porrada Tu fica sabendo nas redes sociais, beleza? Então sem mais enrolação, simbora pro vídeo Cara, cês tão ligado que a equipe do multiverso tá mostrando mecânicas novas pra gente A gente já viu alguns ataques, volta e meia, teve skin ali do Superman recente, né? Alguns ataquezinhos que são chamados de dash attacks, eu acho, que é tipo indo pra frente e tal, beleza? Mas, sem dúvidas, o que mais chamou atenção, mais do que o tamanho ou velocidade dos bonecos e da gameplay do jogo É a nova mecânica de parry, porque muita gente tá com medo disso Em Platform Fighters, eu não tenho muita experiência Eu vi aqui nos comentários vocês falando que no Smash Bros tem Só que tu tem uma janela bem curta pra poder fazer esse parry, é um tanto quanto difícil Se tu aperta errado, tu leva dano Ou então você se defende, eu não entendi muito bem, mas eu sei que é mais ou menos por aí, tá ligado? É mais ou menos essa linha ilógica de parry Aqui no multiverso a gente não sabe como vai funcionar Acreditamos que seja apertar o botão neutro da esquiva Aquela esquiva que você fica parado mesmo e não era tão utilizada assim Não que ela não era utilizada, ela não era tão utilizada Tendo em vista que a janela de abertura de frame, por ser tão frenético o jogo Muitas vezes ficar parado não era a melhor opção pra você se esquivar Apertar o botão e, sei lá, tomar mesmo assim, acontecia bastante nesse game Agora, a mecânica de parry, teoricamente, é pra você apertar com uma precisão absurda Recentemente os jogos têm adicionado isso na sua gameplay Se você vê o Street Fighter 6, tem uma mecânica de parry um tanto quanto estranha Porque você pode apertar e até segurar o botão de parry Só que gasta a sua barrinha ali de estamina, eu não sei como você quer chamar Existe o parry perfeito, que você meio que para o jogo Só que a diferença do Street Fighter pro multiverso é que primeiro Street Fighter é um contra um e não é um platform fighter Quando você aperta o botão de parry, você vai ser altamente punido se leva um garrão Não existe grab aqui no multiverso Ok, até existe O Jake, Tass, Gigante de Ferro e o Superman Eu acho que deve ter mais algum que eu não lembrei agora Mas eles têm grab, beleza, concordo Mas não é pra todos os personagens A Erlequina, por exemplo, não tem um grab Então ela não conseguiria punir tão bem se fosse um botão apertado de parry Creio eu que tem que ser uma precisão absurda Isso porque, cara, se for abusivo e você poder ficar usando direto essa mecânica Dá muito medo de atacar alguém Tipo, vai ter aquela gameplay que ninguém quer atacar ninguém Porque sabe que o botão de parry vai estar pronto E aparentemente a punição é bem alta Já que a gente viu o Finn caindo De uma forma que ele estava totalmente vulnerável a tomar um baita combo Aquele do Superman também, que se eu não me engano ele acerta no salsicha, né? Também é um baita combo que dá pra te encaixar ali e destrói o cara Tipo, o inimigo fica muito tempo vulnerável mesmo Tá certo que no 2v2 esse tempo não deve existir Já que é uma zona, pode chegar até um amigo e te salvar Mas ainda assim a mecânica de parry eu sei que bota muita gente com o pé atrás Mas não é só de más notícias Ao mesmo tempo, cara, toda vez que eu vejo a mecânica de parry ser implementada em algum jogo Eu fico com mais medo do que realmente dar medo quando você vai jogar E eu digo isso porque a galera não abusa tanto Principalmente porque é difícil fazer Eu espero que no multiverso seja assim Se não, ferrou muito Vai dar uma bela quebrada principalmente no fluxo de gameplay E tem que ter também uma punição pro cara não ficar tentando toda hora, tá ligado? Afinal, você dar parry uma vez e aí abrir margem ali pra combo É totalmente válido e vale a pena Só que, se você aperta o botão do parry e ele não consegue acertar perfeito em você E ainda assim ele não tem uma grande punição de ou estar vulnerável Ou até não perder muita estamina Porque esse jogo, pelo menos tinha prometido pra gente Que a estamina do jogo iria ser mais rigorosa nos futuros updates Isso foi dito lá naquela beta fechada e falaram que pra beta aberta iria mudar O que que acontece? Muitos nem sequer se ligam, mas temos uma barrinha do lado do seu personagem Que indica a estamina E aquilo lá quando acabasse era pra não dar mais pra se esquivar Por mais que no jogo ainda dá, mas sei lá Talvez seja com isso que a mecânica de parry vai estar usando Tipo, ah, tem que ter bastante barra E se você faz um parry errado, perde bastante dessa barra também Eu acho que isso seria o justo pra galera não ficar abusando dessa mecânica Senão vai ficar aquele namoro de luta que ninguém se encontra E um tem medo de ir pra frente do outro Ao mesmo tempo que eu gosto da mecânica, eu tenho muito medo Só que, historicamente, nos jogos de luta Esse medo acabou sendo deixado de lado Porque tu vai vendo que quando vai utilizar o aparar Sempre é colocado numa balança de se vale a pena ou não E eu espero que essa balança exista no multiverso E não seja sempre o lado da Vale a pena que ganhe, tá ligado? Mas vamos ver Aparentemente o que rola no Smash é bem honesto Pelo que falaram aqui nos comentários E eu dei uma breve pesquisadinha sobre Então, se lá é honesto Eu imagino que a equipe do multiverso vai dar uma copiadinha, tá ligado? Até pra não gerar tanto problema E aí sim, a gente vai poder ter uma noção real Cara, eu vou ser bem sincero com vocês Eu não vejo a hora de testar esse jogo Eu tô bem empolgado com as notícias que tô vendo Apesar de muita gente ter reclamado da velocidade do game Eu vou te contar que vendo as gameplays e trailers Eu tenho me animado mais do que me decepcionado Talvez com essa gameplay mais lenta Dá pra você entender mais o caótico, tá ligado? Porque no 2v2 sempre vai ser caótico Mas com a gameplay aqui, mais lentinha Tu consegue ter mais noção do que tá fazendo Do que ficar apertando todos os botões e dane-se Eu vejo que muitas vezes era assim A galera só ficava apertando tudo que nem maluco E assim, não é tão divertido ficar só apertando botões Ainda assim, tô curioso pra ver como o jogo vai ficar Deixa aí embaixo nos comentários se você também tá Rolou um breve teaserzinho que a equipe do Player First Games Botou o Stripe no universo de Mad Max Ou parece que é de Mad Max Pode ter sido só uma brincadeirinha Pode ser que realmente venha essa parceria Talvez uma skin de Mad Max pra mais personagens Talvez alguém de Mad Max Não sei, mas o fato é Que Mad Max é da Warner Então, assim, não é difícil esse collab rolar Eu quero saber de vocês O que vocês estão achando do game Eu acho que segunda-feira vai ser um vídeo muito da hora aqui E eu peço pra vocês se inscreverem e ativar o sininho Porque, cara, vai ser um baita vídeo Eu tô trampando nele ainda Mas eu te garanto que vai ser um baita vídeo Espero que tenham gostado do vídeo aqui Se inscreva no canal É isso, valeu, falou Até a próxima E, ah, me sigam nas redes sociais Fui!